Restam cartões postais, de lugares distantes demais, que ela nunca visitou. Ai, que saudade de Dolores, poder ouvir sua risada e seus copos com fernet, o cigarrinho entre os dedos, suas conversas tão antimateriais, tantos lugares entre eu e ela que não existem nos jornais. Ai, Dolores, quando mesmo você disse que volta? Dolores, sua risada é minha memória, é puro com a corrente, e esse silêncio é como uma melancólica espuma do mar, durante a ressaca, na praia. Ai, que saudade de Dolores, poder ouvir seu amor, aquela caixa em machetaria, que vimos na vitrine da rua dos Andradas, agora está lá em casa, guardando velhos chiques de cinema, uma flor de alfazema e algum cartão postal. Ai, Dolores, o que me dói é saber, do anome passado que temos pela frente. Restam cartões postais, de lugares distantes demais, que ela nunca visitou. Estre, o que me dói é saber, do anome passado que temos pela frente. Estre, o que me dói é saber, do anome passado que temos pela frente. Estre, o que me dói é saber, do anome passado que temos pela frente. Estre, o que me dói é saber, do anome passado que temos pela frente. Obrigado.